Fala aí fera, estamos de volta né, depois de muito tempo, eu acho que eu preciso conversar um pouco aqui com vocês, eu preciso de esclarecer algumas coisas que vem acontecendo, sabe, que as vezes eu me sinto muito perdido assim no meu caminho pra saber se eu estou realmente fazendo as coisas certas, eu tenho que contar uma história que vem desde muito tempo até chegar nessas decisões que eu estou tomando hoje, tá bom, vai ser só um relato, uma história, que vai ser até um checkpoint né, pra eu, sempre que eu achar que eu estou indo bem ou que eu estou indo mal, eu volto nesse vídeo pra saber resumidamente o que que eu vim fazer e o que que eu vou fazer, pra onde eu vou e se eu vou conseguir. Pra quem me conhece sabe de onde que eu vim, eu vim lá numa cidade bem pequena, bem do interior, eu vou contar assim o mais rápido possível até chegar no local que eu estou hoje. Eu sempre quis aprender esse negócio chamado marketing digital, certo? E pra aprender isso, a gente precisa, por exemplo, de ter um computador, um celular e um ponto com a internet. Aonde eu morava era uma fazenda bem antiga e lá o sinal da internet era extremamente ruim. Eu tinha um celular daqueles iPhone de tomada, sabe, que geralmente ele tem que carregar, tem que ficar na tomada pra ele funcionar. Ele não funcionava o microfone e nem funcionava a câmera frontal. Lá também não pegava bom o sinal de internet 3G. Beleza, até aí então você vê que as portas do marketing pra mim vão estar fechadas, porque sem a internet, com certeza é impossível você chegar no marketing digital. Passando daí, tem a casa da minha avó e que eu poderia morar lá com ela se eu quisesse. Mas eu sempre estava pensando em algumas coisas assim, ah, eu preciso de ajudar na minha casa, eu preciso de trabalhar, eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo. Pra que eu vou ficar aqui o dia inteiro trancado no quarto estudando isso, se isso não vai te trazer retorno agora? As outras pessoas não vão te entender o que você está fazendo. Sai desse quarto e vai trabalhar, vai fazer o que as outras pessoas querem que você faça. E aí o tempo foi passando e isso era bem no início do marketing digital. Vou te falar, cara, era 2018 e eu já pensava, cara, a gente precisa vender na internet, precisa vender na internet. E antes eu tinha um emprego que era de vendedor presencial, sabe, aqueles vendedores que batem de porta em porta pra ver se a pessoa vai querer ou não consumir o produto que você vende. Pois bem, eu não tinha lá tantas técnicas assim de venda, mas eu já sabia algumas coisas no um a um que eu poderia conversar com a pessoa e ela iria acabar finalizando a venda. Pela reciprocidade ou pela oferta de escassez. Tá acabando, hein, se você não comprar você vai ficar sem e eu só volto daqui 30 dias, sabe. A pessoa não gostava e eu pensava assim, cara, existe a internet, vamos escalar esse negócio, como que nós vamos escalar, eu preciso aprender a fazer isso, eu não quero fazer o que eu estou fazendo agora. Eu enchia o carro, andava sempre com uma caminhonete bem pesada e ficava batendo de porta em porta. E a maioria das vezes, quando era um cliente novo e eu não conseguia fechar a venda do dinheiro à vista, eu deixava assim, inconsignado. Eu ficava seis meses pra receber lá 150 reais daquele cliente e por fim, cara, a gente perdeu, foi muito dinheiro. Porque eu falei, tô de saco cheio desses caras, tô de saco cheio de ficar cobrando, cobrando e os caras não me pagarem e ficarem enrolando. E eu preciso do dinheiro pra fazer girar e aquilo só batendo, só batendo, martelando na minha cabeça. Até que um dia aconteceu a seguinte coisa. Acabou fechando a nossa fábrica e nós ficamos impossibilitados de vender. Daí em diante, cara, eu vi só meus pensamentos me jogando lá pra baixo, pensando, cara, você não vai conseguir fazer nada, você vai ficar só aqui no meio do mato, no meio do mato. E aí? Você tem tanta capacidade, tanto potencial, você vai ficar aí no mato, você não vai aprender, você não vai estudar, você não vai procurar nada. Meu computador foi e estragou. E eu fiquei sem computador e apenas com o celular que não pegava internet. Cara, aquilo ali pra mim foi o terror, o terror, cara, porque eu via o tempo passar, eu via a oportunidade, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não fazia, cara, eu não fazia. E aquilo ali, cara, pra mim foi a gota d'água. Até que eu fui fazer uns outros trabalhos, eu virei um cara que apanhava café, sabe, eu fui seleção. Era o cara que mais se destacava. Eu vou te contar uma coisa, não importa em qualquer atividade que eu esteja, eu sempre vou dar o meu melhor. E eu vou ser o melhor em qualquer coisa que eu fazer. Independente da coisa que eu tava fazendo, não era ali que eu queria estar, eu queria sempre estar aprendendo, desenvolvendo, eu queria escalar o negócio, eu queria montar o negócio pra ser escalável. Ali era uma empresa familiar e eu não iria conseguir, assim, passar em cima da gestão que era a gestão dos meus pais. Como que eu vou escalar esse negócio? Se você não tem um computador, se você não tem um ponto de internet, se você não tem um celular, se você não sabe nem como começar, o que você vai fazer? Cara, eu sei que só fui ficando pra baixo e meus pensamentos, assim, já eram destruídos, destruídos. Até que um dia, meu irmão foi fazer uma visita lá na minha casa. E eu ficava pensando, nossa, meu irmão tá numas condições muito boas, mas e aí? Ele estudou, ele teve coragem de sair. Até hoje você não saiu da sua casa, das casas dos seus pais. Você vai ficar aí até quando? Vai ser essa criança até quando? Pois foi bem naquele dia. Vamos lá conhecer o estado do Mato Grosso? E eu pensei, hum, pode ser uma boa chance, porque eu vou pra um lugar que eu conheço poucas pessoas, não sei de nada, vou precisar me adaptar, aprender e crescer. Aí, foi tira e queda. Eu fui, viajei pra casa do meu irmão e chegando lá, eu usei a seguinte técnica, né, de... Pô, cara, eu agora já tô aqui, lá eu estou com muita dificuldade, será que você é capaz de me arrumar um emprego? E por sorte, ele me arrumou um baita de um emprego em que eu estaria trabalhando aí de carteira assinada e seria o meu primeiro emprego. Onde eu iria começar a me monetizar, começar a investir e estruturar pra chegar onde que eu estou chegando hoje. Passou dois meses, eu comprei um computador, dividido em um milhão de vezes. Passou mais seis meses, eu comprei um celular. Só pensa, já tinha passado mais seis meses da minha vida. Quando você entra no marketing digital, você entende que com três meses bem focado, você é capaz de conseguir resultados. Eu não digo resultados expressivos, mas você já vai conseguir ali as suas primeiras vendas, o seu primeiro faturamento. Depois de muito tempo, eu comecei a investir. Primeiro eu me equipei com celular e computador, com acesso à internet e depois eu me capitalizei. Bom, agora está na hora de investir. Você vai investir como se você não sabe como investir nesse negócio? No mundo dos cursos online, onde eles vendem informações. São infoprodutos, produtos de informação. Você compra um curso e você acaba adquirindo uma informação. Aquela informação que vai te ensinar alguma coisa. A partir disso, eu comecei a investir todo o meu dinheiro em anúncios online. Isso mesmo que você ouviu. Eu tinha uma carteira assinada lá na base de R$1.500. E eu sempre estava investindo os meus R$1.500 em anúncios online. Certo que você sabe que para você aprender, parece que você tem que pagar o preço. E vou te dizer, eu estou pagando um preço muito caro. Até que você consiga girar aquela chave dentro da sua cabeça para desenvolver esses anúncios online, você tem que pagar. E às vezes você paga muito caro. Hoje, eu estou aqui onde eu já tenho uma estrutura previamente montada e um conhecimento previamente adquirido para produzir anúncios online, para divulgar produtos para outras pessoas. Mas aí você vai entender que você vai precisar saber não só de anúncios, mas também você vai precisar saber sobre copy, sobre público, sobre persona, sobre o que a pessoa mais precisa naquele momento. Identificar sobre como as pessoas têm dores e você vai solucionar aquelas dores. Hoje, eu vou viver exclusivamente de marketing digital, onde eu vou sair do meu emprego atual e viver exclusivamente de marketing digital, na promoção de infroprodutos. E esse mercado é muito bom. Você não entende que a partir do momento que você pode escalar o seu negócio, você vai poder escalar o seu faturamento. Imaginamos que nós temos aí um produto de R$50, uma pessoa R$50. Você mostra esse produto para 100 pessoas e uma pessoa compra. Agora, imagina que você mostra esse produto para 10 mil pessoas e mil pessoas compram o seu produto a R$50. Você já pensou na possibilidade de ganhos que existe dentro desse mercado? Apesar de eu não ter ainda os resultados que eu quero, eu te garanto que eu estou bem no caminho que eu quero. A escalada é contínua, ela é necessária. E eu sei que não é fácil. Eu só quero gravar esse vídeo mesmo para garantir, sempre que eu quiser desistir, eu vou voltar nesse vídeo e vou falar olha aí o que você me prometeu, olha aí o que você me garantiu que iria fazer. Eu não quero vacilar comigo mesmo, porque eu já perdi tempo demais. A hora de conseguir é agora. Nunca existiu tempo como agora e eu não vou desistir. Esse vídeo é só para garantir que eu não vou desistir e eu estou fazendo esse compromisso aqui público, de que eu não vou desistir e que eu vou entregar os meus resultados. Eu não quero saber ninguém duvidando mais de mim, eu não quero saber de ninguém me cobrando mais resultados, porque eu vou fazer isso acontecer. Isso é uma palavra que eu estou te dando, a palavra do fera. Você nunca viu um cara igual. E isso eu te garanto, eu tenho certeza, porque daqui para frente só vai vir coisa boa, coisa top. E eu vou te deixar ligado em tudo que eu estou aprendendo e para você ir acompanhando a minha jornada dentro do marketing digital. Tudo bem? Vou terminando o vídeo por aí. Às vezes pode ter sido um pouco estranho essa nossa conversa, essa nossa história. Eu só queria mesmo assim, deixar claro e situar aonde que eu estou, no meu checkpoint. Se você aí quiser continuar me acompanhando para saber como que vai ser essa nossa jornada no digital, vai seguindo aí, vai se inscrevendo no nosso canal. Vamos fazer vídeo aí toda semana de novo, porque eu estou decidido, eu estou disciplinado e eu quero trazer toda a minha caminhada passo a passo aqui para vocês. Beleza? Valeu. Fera? Por que fera? Porque eu sou uma fera, você é uma fera, seja uma fera. E aí